Olá, as pessoas já começam a chegar aqui à Esplanada dos Ministérios para assistir a posse da presidenta Dilma Rousseff. A maior parte das pessoas está indo direto para a Praça dos Três Poderes, onde por volta das 4h30 da tarde a presidenta fará um discurso para a população. Ao meu lado, o Coronel Paulo Roberto de Oliveira, subcomandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Coronel, bom dia. Como é que está o esquema de segurança para garantir a tranquilidade das pessoas que estão vindo assistir a posse da presidenta? Bom dia. A Polícia Militar está mobilizando um efetivo de 3 mil homens e mulheres para garantir essa tranquilidade para as pessoas que veem nesse momento tão importante para a democracia brasileira. Então, nós temos algumas preocupações, principalmente que está muito sol. Então, use um protetor, use um boné, traga um guarda-chuva e cuide das crianças para a hidratação. Teremos postos médicos, mas é bom cada um cuidar da sua saúde. E qual a maneira mais fácil de chegar aqui à Esplanada? A maneira mais fácil, se você vem para assistir tanto o desfile da presidente em capa aberta, a partir de 2h30, como o show que nós teremos na Esplanada, o ideal é vir via rodoviária de Brasília, caminhando. Use o transporte público, tanto ônibus como metrô, isso vai facilitar bastante. Caso você descida via de carro, você pode estacionar nos anexos dos ministérios. Contudo, é bom alertar a população que não há possibilidade de cruzar a pista que nós temos aqui na Esplanada, ou seja, no sentido sul-norte-norte-sul, devido aos dispositivos de segurança que não permitem as pessoas estarem na pista. Ok, Coronel, obrigada pela sua entrevista. Os termômetros estão marcando aí quase 27 graus, 28 graus. É bom para as pessoas virem preparadas. Bom, e também são esperadas para a cerimônia missões de 67 países e 27 chefes e vice-chefes de Estado e de governo. Entre eles, o vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e os presidentes do Uruguai, José Mujica, da Venezuela, Nicolás Maduro, e do Chile, Michele Barcelé. Luana Karen, NBR, na posse presidencial. Luana Karen, NBR, na posse presidencial. Luana Karen, NBR, na posse presidencial.